É RP de Curações, diferente dos iguais. Quando a coisa me dá desse jeito. Só Deus, eu tenho misericórdia, quando a coisa me dá desse jeito. Só Deus, eu tenho misericórdia, quando a coisa me dá desse jeito. Quando a coisa complica na vida da gente, é marido nervoso, filho não obedece. Parece como caiu na cabeça da gente, a carteira vazia, todo mundo te esquece. Só Deus, eu tenho misericórdia, quando a coisa me dá desse jeito. Só Deus, eu tenho misericórdia, quando a coisa me dá desse jeito. Só Deus, eu tenho misericórdia, quando a coisa me dá desse jeito. Só Deus, eu tenho misericórdia, quando a coisa me dá desse jeito. Recebe aí, vai falar. A mão de Deus, tudo vai melhorar, a solução já vem. Levante pra lutar, vitória só tem pra quem vai pra beleza, quem bate de frente, quem usa fé. A mão de Deus, tudo vai melhorar, a solução já vem. Levante pra lutar, vitória só tem pra quem vai pra beleza, quem bate de frente, quem usa fé. Vitória só tem pra quem vai pra beleza, quem bate de frente, quem usa fé. É, impede voações, diferente dos iguais. Só Deus, eu tenho misericórdia, quando a coisa me dá desse jeito. Só Deus, eu tenho misericórdia, quando a coisa me dá desse jeito. Quando a cabeça dá cheia, o sono não chega Levo pro joelho, na minha peleia Começo a orar, a resposta não vem Insisto ali no joelho, pois sei que é gato que Deus se tiver Só Deus dá pra mim, sério, pode a coisa que faz de jeito Só Deus dá pra mim, sério, pode a quando a coisa fica desse jeito Só Deus dá pra mim, sério, pode a quando a coisa fica desse jeito Só Deus dá pra mim, sério, pode a quando a coisa fica desse jeito É isso aí mano, a mão que deu o que dá Tudo vai melhorar, a solução já vem Levante pra lutar, vitória só tem pra quem vai pra peleja Quem bate de frente, quem usa fé A mão de Deus dá, tudo vai melhorar A solução já vem Levante pra lutar, vitória só tem pra quem vai pra peleja Quem bate de frente, quem usa fé Só Deus dá pra mim, sério, pode a que vem R.P. Divulgações Diferente dos iguais Crisinho Tô te esperando no meu quarto Pra te contar os meus segredos Pra te lembrar o quanto eu, o quanto eu te amo Tô ansioso pra te ver Esperando você vir pra mim Ansiando te tocar, te tocar, tocar você Um dia sem você é como um monte pra mim Pois não sei viver com você aqui Porque com você então eu posso ser Vem aqui E faça do meu quarto o seu quarto também E do meu coração uma casa pra você Toma minha chave, não precisa fazer própria Dou ela pra você R.P. Divulgações Diferente dos iguais Um dia sem você é como um monte pra mim Um dia sem você é como um monte pra mim Fui aqui Fui com você então eu posso ser Vem aqui E faça do meu quarto o seu quarto também E do meu coração uma casa pra você Toma minha chave, não precisa fazer cópia Dou ela pra você Dou ela pra você Dou ela pra você Dou ela pra você Porque Eu amo Jesus Eu amo Jesus Eu amo Jesus Por que Eu amo Jesus Eu amo Jesus Eu amo Jesus Podes me ver Podes me ouvir R.P. Divulgações Diferente dos iguais Aqui Podes me ouvir Entendi, que vinho Certo como o ar que tem Eu respiro Certo como o ar que se levantará 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 Deus está aqui É certo como é o que eu respiro É certo como amanhã que se levantará É certo como eu te falo É certo como eu te falo É certo como eu te falo Pode sonhar É certo como eu te falo A ele agora É certo como eu te falo Toda glória, ou a Ele agora, a Ele agora, a Ele agora, a Ele agora, da sempre amei. Toda glória, toda glória, ou a Ele agora, a Ele agora, a Ele agora, a Ele agora, ou a Ele agora. Toda glória, a Ele agora, a Ele agora, toda glória, seja dada ao Rei. Toda glória, a Ele agora, a Ele agora, seja dada ao Rei, seja dada ao Rei, chegou. Toda glória, toda glória, toda glória. Toda glória, a Ele agora, a Ele agora, a Ele agora, a Ele agora. Toda glória, a Ele agora, a Ele agora. R.P. Divulgações Jesus, em primeiro lugar Ei, Crisinho, o melhor do dia Segundo seu próprio pai Tantas vezes tentando acertar Acabei errando E ao invés de julgar Você disse pra eu continuar tentando Tantas vezes achei ter perdido Todas as chances Mas você nunca desistiu de Me fazer crescer Quando eu não tinha fé Você me colocou de pé Sem querer eu fiz O que não tinha a fazer Porque você decidiu É só pra salvar minha pele É, é, salvar minha pele Você me fez ver Que o meu erro não teve poder pra me der Porque seu amor salvou a minha pele É, é, salvar minha pele Tantas vezes tentando acertar Acabei errando E ao invés de julgar E ao invés de julgar Você disse Que eu continuo atentando Tantas vezes achei ter perdido Todas as chances Mas você nunca desistiu de Me fazer crescer Quando eu não tinha fé Quando o juro não tinha fé Você me colocou de pé A segureta fez o que não tinha a fazer Porque você decidiu É só pra salvar minha pele É, é, salvar minha pele Você me fez ver Que o meu erro não teve poder pra me der Porque seu amor salvou a minha pele É, é, salvou minha pele R.P. Divulgações Diferente dos iguais R.P. Divulgações Jesus em primeiro lugar R.P. Divulgações Diferente dos iguais DJ Crisinho O melhor DJ Segundo seu próprio pai Não me sinto só E sua graça Chama-me morar E me acolheu Tudo mudou no mim Tudo mudou no mim Tudo mudou no mim Não me sinto no mim Aba, agora eu posso dizer Tudo que sinto Aba, mesmo sem eu merecer Sou filho Aba, agora eu posso dizer Tudo que sinto Aba, mesmo sem eu merecer Sou filho Sou filho Teu jugo é suave E o teu fardo é leve É leve É leve Descanso, encontro em ti Descanso, encontro em ti Pois o teu fardo é leve É leve É leve É leve É leve Teu jugo é suave É leve É leve É leve Aba, agora eu posso dizer Aba, agora eu posso dizer Tudo que sinto Tudo que sinto Aba, mesmo sem eu merecer Sou filho Aba, agora eu posso dizer Tudo que sinto Aba, mesmo sem eu merecer Sou filho Aba, agora eu posso dizer Tudo que sinto Tudo que sinto Aba, mesmo sem eu merecer Sou filho É leve É leve É leve É leve Descanso, encontro em ti Pois o teu fardo é leve É leve Descanso, encontro em ti Pois o teu fardo é leve É leve É leve Descanso, encontro em ti Pois o teu fardo é leve É leve Ai, agora eu posso dizer Tudo que sinto Aba, mesmo sem eu merecer Sou filho Espero,'elo destino Eu posso dizer É leve Vou dizer É leve Eu sei Pris O meu Minharia É real Do seu próprio pai Mesmo que hoje Em meio ao frio Mesmo que eu vá Correr sem direção Mesmo que eu me canse De lutar ou esperar Algo é como você Mesmo que eu me encontre Em meio ao caos Eu sei que tudo Continua sendo bem Eu sei que posso Sempre andar com ele Eu sei que o seu amor É curador e é Pra sempre Eu sei que o seu amor É pra mim RP Divulgações Jesus em primeiro lugar Mesmo que eu ande Em meio ao frio Mesmo que eu vá Correndo sem direção Mesmo que eu me canse De lutar ou esperar Algo acontecer Mesmo que eu me condeno Mesmo que eu me condeno Em meio ao caos Eu sei que tudo Continua sendo dele Eu sei que posso Sempre andar com ele Eu sei que o seu amor É duradouro e é pra sempre Eu sei que o seu amor É pra mim Tem tudo a ver com ele Com ele eu sei pra onde Eu devo ir Tem tudo a ver com ele A cruz revela seu amor Por mim E mesmo se eu me avalar O teu amor vai sustentar Tudo que há em mim Tudo que há em mim RP Divulgações Jesus em primeiro lugar Ainda que os noites se movam Ainda que as colinas sumam O teu amor por mim Permanecerá Teu amor por mim Permanecerá Ainda que os noites se movam Ainda que as colinas sumam O teu amor por mim Permanecerá Teu amor por mim Ele permanecerá Que tudo a ver com ele Com ele eu sei que aonde Eu devo ir Que tudo a ver com ele A cruz revela seu amor Por mim Mesmo se eu me abalar, o seu amor vai sustentar tudo o que há em mim Tudo o que há em mim Tem tudo a ver com ele Mesmo se eu me abalar, o seu amor vai sustentar tudo o que há em mim Tudo o que há em mim R.P. Divulgações Jesus em primeiro lugar T.J. Crisinho Esse sim faz a festa T.J. Crisinho Nasci Apagagem do passado Eu caí em que ele E vi E percebi Que estou preso por erros que cometi Era ele Condenado Era ele Era ele Condenado Era ele Era ele Era ele Era ele Condenado Era ele Ele Foi julgado Em meu lugar Hoje eu tenho vida Ele foi julgado em meu lugar Hoje eu tenho vida Hoje eu tenho vida E me Deu Verso E me Deu Hoje eu tenho ouvido Vem lá, vem lá Vem lá, vem lá R.P. Divulgações Jesus em primeiro lugar R.P. Divulgações Diferente dos iguais DJ Crisinho O melhor DJ Segundo seu próprio pai Bem diferente das histórias que eu ouvi A minha história teve um começo Quando o inferno pensou ter vencido Jesus tomou o chão E que me fez cadigo E esse amor perfeito Me fez um poder Que difende E esse amor perfeito Está no caminho E não chegar ao fim E não chegar ao fim Na vida real E não chegar ao fim 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 Senhor, o melhor DJ, segundo seu próprio pai. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração até de novo. Fazendo todo medo desaparecer. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração até de novo Fazendo todo o medo desaparecer Trazendo sobrefim o novo amanhecer Quero viver algo novo R.P. Divulgações Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendia, incendia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendia, incendia, incendia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendia, incendia, incendia Incendia, incendia Incendia, incendia, incendia Incendia, incendia, incendia Incendia, incendia, incendia Eu quero viver algo novo Faz meu coração até de novo Fazendo todo o medo desaparecer Trazendo sobrefim o novo amanhecer Faz meu coração até de novo DJ Crisinho O melhor DJ Segundo seu próprio pai A meia estranho Nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava com o sol Sem forças, desanimado Decidida, larga tudo e parar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pare, ele está vendo Quando eu tô nas tuas lágrimas E quem mandou a ti E quem mandou a ti falar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou a cara é ti Quem mandou você parar Volte para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar RP Divulgações Jesus, em primeiro lugar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pare, ele está vendo Não pare, ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a ti Eu vou te honrar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou a cara é ti Quem mandou você parar Volte para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou a cara é ti Quem mandou você parar Volte para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Honra Nada de parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará A tempo pra tudo Quem mandou a cara é ti Quem mandou você Volte para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou a cara é ti Quem mandou você parar Volte para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Você quer Burgundy Você é vindo aqui Você é vindo aqui Me esvazie de mim Me esvazie de mim Sopra o teu belo aqui Toma o teu trono Vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Me esvazie de mim Jesus Aparece Aparece Que o teu nome Essa casa é sua casa Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Eu sou R.P. Divulgações Jesus, em primeiro lugar Tençam, faz o mundo vir Agora tençam, quebra a maldição Agora tençam, cura toda dor Agora tençam, liberta o cantinho Agora tençam, cura toda dor Eu, tenho que ir Tu és o mesmo Vem, hoje e para sempre Eu, tenho que ir Eu sei o que vai passar a mim Eu sei o que vai passar os corações Agora tençam, me leva pelo ar Eu sei o que vai passar a mim Agora tençam, cura toda dor Agora tençam, cura toda dor Agora tençam, cura toda dor Eu sei o que vai passar a mim Eu, tenho que ir Tu és o mesmo Ontem, hoje e para sempre Eu, tenho que ir Eu sei o que vai passar a mim R.P. Divulgações Jesus em primeiro lugar Eu sei o que vai passar a mim Eu sei o que vai passar a mim R.P. Divulgações Jesus em primeiro lugar. Quem ouve o que eu deventei de conhecer Israel, caminhar por entre as águas com o mar vermelho. Seis caminhos no meio do mar, para o povo de Israel passar, do outro lado com os pés enxutos puderam cantar. O ir na vitória. Quando esse ventre de alma, nem a poder atravessar. Se nesse homem não vai, só ele abriu o mar. Não tenha medo, não. Se atrás vem fora, Deus em ti atravessar. E você vai entrar, o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para terminar. Em das horas mais difíceis que ele vai se ver, só chama esse homem que ele tem com Deus. Que se passar pelo fogo não vai se queimar. Se nas águas com os pés enxutos não vai se afogar. Passa como Israel que o mar acabeçou. Que no nome do Senhor, o hino da vitória. O assinado mesmo. R.P. E divulgações. Jesus em primeiro lugar. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para terminar. É meus olhos mais difíceis que ele vai se ver, só chama esse homem que ele tem com Deus. Se passar pelo fogo não vai se afogar. Se nas águas com os pés enxutos não vão se afogar. Passa como Israel que o mar atravessou. E no nome do Senhor, o hino da vitória. Do outro lado canta. 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 A CIDADE NO BRASIL R.P. Divulgações, Jesus em primeiro lugar Não entendo, o meu próprio é de Sinto a graça, o que seria de mim? 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 R.P. Divulgações, Jesus em primeiro lugar Sinto a graça, o que seria de mim? 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 Brasil É, RP Divulgações Esse toca com o som É, RP Divulgações 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 É, RP Divulgações